Xanana Guzmão condecorado o Prêmio Categoria Carreira Lusófono e a Prêmios Lusófonos Edição do Valo e a Portugal. Ia âmbito vizeta-estado o Primeiro-Ministro que irá lá Xanana Guzmão para Portugal, Xanana Guzmão Mós, sim o Prêmio Categoria Carreira Rússia Prêmios Lusófonos e a Edição da Valo, nebre realiza Ia Casino Estoril, Cascais, Lisboa. Xanana Guzmão retém o Prêmio Né, também a contribuição para defender direitos humanos, povo norai timor-leste-nian, torre-tém independência, no Ia Fazia Ucunan Mós, continua a contribuir para o desenvolvimento timor-leste-nian. Afoência-me com decoração, lhe o discurso Xanana Guzmão até tem, Prêmio Né, povo timor-nian, não sei dedicar para o povo timor-leste-nian. É uma honra receber este prêmio na presença dos ilustres de mais lariados e de tão, distinto à audiência. Este meu prémio pertence, no entanto, ao povo timorense. Foram os timorenses que lutaram pela integridade da nação e que se sacrificaram para a libertação de um povo e do seu território. Coube-me o papel de liderar esta luta de libertação e independência. Mas, em boa verdade, eu é que fui liderado pelo povo. Foram as mulheres, homens, jovens e crianças do meu amado país, que me inspiraram. Que me deram força e esperança e que nunca me permitiram desistir nos momentos mais difíceis do meu percurso, pelo qual sou hoje homenageado. Prêmios lujófonos no da reconhecimento e da base de cidadão, agência no produto, no arte cira que pertence à comunidade de países de língua portuguesa que defende direto de valores de CPLP. Além de condecorar a Senana Guzmão e a cerimônia, os prêmios lujófonos nos condecorar a cidadão nação de cidadão e nação cira que pertence à CPLP. Romal Luneves, XMN. Romal Luneves, XMN.